MÚSICA 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 Já viram aquela mágica, aquele número que os mágicos fazem com umas argolas de metal, que elas engancham depois separam, já viu? Eu não tenho dinheiro pra ver aquelas argolas São cromados, de inox, é muito caro E também dá trabalho ficar carregando Então eu trouxe para fazer aquele número Isso aqui É um alfinete de segurança Mas se a gente pensar, é a mesma coisa É de metal, pode segurar aqui Se não abrir, enquanto não abrir na ponta É um perímetro de metal Fechado, é a mesma ideia Ver se não tem nenhuma aberturinha É um alfinete de segurança Tranquilo, correto? Então foi o seguinte, tem como Esses alfinetes agora de segurança Um atravessar o outro, um se enganchar no outro Só se eu abrir, né? Ah, inteligente, você quer dizer que não, né? Tem, né? Se eu abrir aqui assim Colocar um dentro do outro, é possível, né? Vê se está dentro mesmo Puxa aí, se não está só preso, está dentro, né? Legal se a gente conseguisse fazer isso agora magicamente, né? Separar eles, por exemplo Se eu fizer só assim, ó Bem fechadinho, né? Vou fazer o seguinte Kelly, por favor, coloca a mão assim pra mim Vamos colocar aqui, ó Um apoiado no outro Faz uma conchinha assim Isso Se eu virar aqui agora, o que vai acontecer? Ele cai na tua mão Claro, obviamente, né? Óbvio isso Vou fazer agora um pouquinho diferente Vamos colocar aqui agora Mas agora tu não deixa tua mão Tira a mão daqui Se eu fizer sem a mão Será que acontece? Assim, ó Vê se está dentro um do outro Pode puxar Puxa, puxa, puxa Bem firme, né? E agora vocês vão me ajudar a fazer Porque se eu colocar aqui Você vai dizer Ah, que eu posso de alguma maneira Talvez abrir ou fechar muito rápido, né? Então tu vai segurar nessa ponta aqui E tu vai segurar nessa ponta Seriam os únicos dois lugares Que poderiam sair, né? Segura então aqui Tu segurando isso aqui Mantém-se firme assim Agora se você está lentamente Pode separar E para terminar Fazer uma última vez Não precisa nadar Velocidade Bater com força Nada É só encostar assim, ó Escregar um pouco assim Dá para ver a hora que atravessa Ainda não Tem que ter o sopro mágico Mais assim E sobra assim, ó E a gente vê Com a cabeça E a gente tem o sozinho inteiro aqui E claro que Eu posso dar De presente para ti E esse fica de presente para ti E é isso Obrigado